Vamos para a primeira pergunta que vale 5 pontos. Qual lugar é também chamado de Santa Sé? A. Veneza B. Vitória C. Vancouver ou D. Vaticano Valendo! Vaticano. Certa resposta, 5 pontos para Grupo Cantares. Vamos para a segunda pergunta. Vale 5 pontos também. Quantas dentições naturais tem o ser humano durante a vida? A. Uma B. Duas C. Três dentições ou D. Quatro Não falei valendo. Calma, Janete. Calma, Janete. Mão na orelha. Valendo! Espera aí, microfone. Duas. Convicta você, Janete. Acertou! 5 pontos para a família Natal. Terceira pergunta. Vale 5 pontos e não tem alternativas. Resposta direta. Você em casa respondendo junto. Em qual estádio Pelé marcou seu milésimo gol? Valendo! Valendo! Maracanã. Certeza? Você estava lá? Não. Certa resposta foi em 19 de novembro de 1969 no jogo Vasco contra Santos. 5 pontos, 5 pontos, então, para o Grupo Cantares. Quarta pergunta. Vale 5 pontos e tem alternativas. De quantos em quantos anos aparece o cometa Halley? A. 57 anos? B. 67 anos? C. 76 anos? Ou D. 75 anos? Valendo! Chutada é C. C? Joyce, fica com o microfone, né, Joyce Lee? Chutando C. Você contou? Não. Os anos? Não? Hum, resposta certa! 5 pontos para a família Natal. Quinta pergunta. Vale 10 pontos. Não tem alternativas. Quantos livros tem o Novo Testamento? Você em casa sabe? Vamos ver se ele sabe. Valendo! Marcos. Está nervoso, Marcos? Não pode soprar, hein, gente? Não pode soprar. Quantos livros? Resposta. 14. 14? Você é bom de matemática? Não? Resposta errada. São 27 livros. Não marcam pontos. Sexta pergunta. Vale 10 pontos. Não tem alternativas. Qual foi o primeiro presidente do Brasil eleito pelo povo? Mão na orelha. Valendo! Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. É a sua resposta? Não, 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 não é não. É presidente Colo. Agora, você já quer dar duas respostas? Você errou nas duas. Sim. A resposta certa é Prudente de Moraes. Sétima pergunta. E vale 15 pontos. Em que ano foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Fácil ou difícil? Valendo! Não pode soprar, hein? Não pode soprar. Isaac, a resposta. 1950? Será? E foi no ano de 1950? Resposta errada. Foi no ano de 1931. Não marca ponto. Não marca ponto. Vamos para a última pergunta. E essa pergunta é difícil. Essa pergunta vale 20 pontos. Então, Joyce, Vilma, está nas mãos de vocês, hein? Decidi essa prova aqui do quiz. E daqui a pouquinho nós vamos descobrir se eles vão acertar o objeto que tem na nossa caixa surpresa. Qual o oceano tem o maior volume de água? Valendo! Resposta, Vilma. Resposta, Vilma. Índico. Atenção. O oceano que tem o maior volume de água é o Pacífico. Errou e não marcou o ponto. Agora, troca, troca aí, andem a dupla, troquem a dupla, porque o placar está assim. Deixa eu ver como é que está o placar. Grupo Cantares está com 65 pontos. A família natal está com 60 pontos. A caixa surpresa é a nossa última prova e vale 50 pontos. Então, é esta prova que vai decidir quem vai ganhar o programa de hoje. Então, para ajudá-los, eu vou apresentar agora, reler todas as dicas que eu já trouxe no programa de hoje, tá bom? Eu disse que este objeto tem na China, no Japão, na Arábia e na sua casa. Uns usam na cozinha, outros na decoração. Dos chineses, o chá, até os árabes, o café, foi muito utilizado na época do Brasil Colônia, nas grandes fazendas, engenhos ou casas de grandes e pequenos agricultores. Conversem entre vocês agora para chegarem num consenso se vocês sabem realmente qual é o objeto que tem na nossa caixa surpresa de hoje. Este é o Tudo em Família. Já sabem? Já sabem? Então, agora é assim. Chega mais perto aqui. Eu, mão na orelha. Eu vou falar valendo. Quem acender aqui vai ter que responder corretamente, tá certo? Então, atenção. Valendo! Bully. A resposta do Grupo Cantares é que dentro desta caixa tem um bully. Você de casa também pensou que fosse um bully aqui dentro? A plateia é um bully aqui dentro? Sim ou não? Sim. Ih, tá dividida a plateia, hein? Tá dividida a plateia. Vamos ver, então. Chegou a hora de revelarmos qual objeto tem dentro da nossa caixa surpresa. Mãozinha em cima, então, plateia. Vamos ver. Vamos abrir. Ajuda aqui, Michelle, por favor. Abrindo a caixa surpresa. O que será que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Atenção. Vocês responderam o quê? Bully? Atenção. E é um bully! 50 pontos para o Grupo Cantares, que vence a competição de hoje do Tudo em Família. O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? O que será que tem aqui dentro da nossa caixa surpresa? E aí